Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu trouxe o vídeo arrumando meu material escolar No meu último vídeo eu dei a meta de 1.500 likes, mas vocês passaram bastante Eu acho que o vídeo chegou a 6 mil e poucos likes ou mais E eu falei que se chegasse a 1.500 eu trezei esse vídeo pra vocês E hoje eu vim fazer Eu vou começar arrumando meu estojo, eu separei todo o meu material aqui, tudo pra vocês E eu vou começar arrumando o estojo principal, que é esse aqui de gatinho Ele não é muito grande, nem muito pequeno E vocês pediram muito onde eu comprei ele no meu último vídeo, eu comprei lá na Imaginário, pra quem quiser saber E eu vou começar colocando lá Tem coisas aqui que eu não vou levar pra escola no começo Que eu vou guardar nesse outro estojo Que ele vai ficar na minha casa, com coisas pra casa acabar Eu poder repor e não ter que comprar mais Mas eu vou levar pra escola no começo do ano Esses dois lápis de escrever Este da Capricho Que eu mostrei no pré-materia escolar também E esse normal Que eu gosto Que tem essas bolinhas Ele é muito bom pra escrever Então eu vou botar eles no estojo já Então esses outros três lápis Que eu tenho Eles vão ficar nesse estojinho Pra caso aqueles acabarem eu poderem As canetas Eu comprei esses três Da loja do Sul de Papel Que é uma loja no Instagram Eles que me enviaram aquele estojo, por sinal E elas são... Essas duas eu vou levar no começo das aulas Porque elas são coloridas E a ceia ponta muito fininha Essa é um azul Mas não é azul de caneta mesmo É esse azul tipo... Turquesa Eu não quero azul, mas foi melhor ser roxa Porque eu posso efeitar meu caderno Então eles já vão pro meu estojo E esta de gatinho é muito fofa Então eu fiquei com muita pena de levar ela pra escola Porque vai que me estraviu ela Então eu vou deixar ela em casa Pra... Caso eu acabar minhas outras Pra eu poder usar em casa também E a ponta dela é a mesma coisa das outras Só que essa é preta Então ela vai pra este estojo aqui As canetas coloridas, essas aqui Eu vou botar no estojo principal mesmo Porque elas são canetas de gel Tem azul, dourada, roxa Verde, água e rosa Elas tem uma ponta mais grossinha Vou guardar os marca-textos Eu comprei Esses quatro Esse aqui eu ganhei da Eureka Brinquedos Ele é da Crayola Super legal O único que eu vou levar no começo das aulas mesmo No estojo É este da Estabilo Que eu ganhei de uma seguidora Que foi no encontro da Luara Me encontrou e me deu Então muito obrigada Até hoje eu não sei o nome dela Mas se você assistir Um beijo Muito obrigada mesmo Esses outros dois Que eu peguei lá na Maria Cereja Esse de gel Que é bom porque não marca o outro lado da página E esse azul mais fininho Da Fabra Castel Vão Ó Vou mostrar melhor pra vocês Vão ficar no meu estojo Pra cá Este da Estabilo acabar Ou eu percebi que eu preciso de mais Minha lapiseira Eu peguei só uma lapiseira E uma lapiseira Essa aqui 07 Da Fabra Castel Eu vou guardar no meu estojo E o grafite dela Gente Eu vou ter que trocar Porque eu peguei ele errado Eu peguei 05 Em vez de 07 Daí não dá certo né Canetas Essa caneta aqui Eu não mostrei no material escolar Porque eu achei quando eu tava procurando umas coisas Ela é aquela da Pilot Que apaga Ó Tem a pontinha pra apagar E a minha avó me deu ela Tem essas outras três Essas duas da Pilot Que eu amo A ponta delas é muito boa E ela é um gel Melhor parece E essa da Fabra Castel Que é a básica Que eu também gosto Mas eu vou levar essas três Duas azuis e uma preta E essa eu vou deixar em casa de reserva Essa cola bastão Eu vou deixar em casa gente Porque eu comprei essa da cola em fita Que eu ensinei no material como é que usa É tipo um coletivo Você passa e ela gruda Então essa eu vou levar Porque é mais prática E essa eu vou deixar aqui Porque provavelmente essa vai acabar Minha tesoura é essa da Capricho Eu mostrei Se vocês quiserem ver as coisas com mais detalhes É só ir no vídeo do material Que vai estar nos cards E do pré-material também Tá bom? Minha régua É de 15cm Eu não vou levar de 30cm Porque daí tem que guardar na pasta E sei lá Borracha Eu tenho essas três borrachas Essas duas eu comprei Mesmo no começo do ano As duas eu... Lá na Maria Cereja O endereço da Maria Cereja E da Eureka Vai estar aqui na descrição Ó, essa aqui A Greta que me indicou A dona do Vale Cereja Eu ia pegar aquela normal da Fabrica Stel Mas ela disse que essa é muito boa Então eu vou testar Outras duas eu vou guardar no meu estojinho de reserva Essa aqui eu também gosto muito Sempre uso E essa a minha avó também Que me deu quando eu fui comprar a caneta Só que eu não usei Porque achei ela muito bonitinha Então ela tá intacta Eu tenho esse apontador aqui Ó Que eu vou botar no estojinho também Que é o da Capricho Ele é bem grande Então ele ocupa bastante espaço Mas ele é bom Porque tem espaço Pra lápis maior e lápis menor E o meu compasso Gente, eu ano passado usei duas vezes Tanto que esse ano eu nem comprei E eu vou deixar no estojinho de reserva E a professora avisa Quando precisa de ué Deixa eu botar a tesoura mais pro lado Bom, ele tá fechado Ele fica bem cheinho E é bom que daí na mesa ele fica Não fica rolando E agora a gente vai organizar O estojo de lápis de cor Essas coisas mais gelo de ar Essa, na verdade Com quem é uma necessaire Que pode ser usada como estojo Da Imaginário também Muita gente pediu E ela é holográfica Bem bonita Minha mãe que escolheu Me diz oi mãe, me diz oi Oi mãe Minha mãe tá gravando E ela é muito bonitinha E ela vem espaçando Aqui estão nessa caneca Também do Imaginário Hashtag Imaginário Não tem patrocina Então é uma vez coisa Que eu vou botar no estúdio Esses são os lápis de De cor Eu mostrei no vídeo E eu tirei eles da embalagem já E sérios são muito lindos Coloquei todos aqui dentro E agora eu vou colocar as minhas Canetinhas Eu acho que tem que ser considerado Canetinhas Que também peguei lá da Eureka São as com glitter Pra fazer trabalho também Eu acho que vou usar a título de caderno E por último Minhas canetas ponta fina Da Fabricastel Muita gente naquele vídeo Que eu mostrei Pediu porque eu não comprei Do Estabilo Gente Na Maria Cereja Eu achei esse kit Da Fabricastel E a Estabilo Tinha um pote Cheio dos Estabilos Mas eu achei que compensava mais Pegar um kit já Com 12 cores E eu queria testar A Greta me disse Que é muito boa É novidade de Luciano Então Eu já usei Eu e minha mãe A gente escreveu uns negócios E ela é bem boa Bem boa É bem parecida também É tipo Eu tenho A gente tem a da Estabilo Ponta fina Eu achei que é tipo É a mesma coisa E agora meus estojos Estão prontos Esse aqui é com as coisas reserva E esse vai organizar Meus cadernos Antes de começar A gravar o vídeo Eu e minha mãe Viemos aqui nos meus cadernos E no meu fichário E fizemos o seguinte A gente ia colar Com post-it Mas a gente achou Que assim Vai ficar mais bonitinho Vem com os adesivos Tipo marcadores de pás Na verdade são marcadores de matéria E esse caderno É pra matemática e grama Gente No outro vídeo Vou explicar agora já No outro vídeo Eu falei grama E eu deixei bem claro Grama Não é gramática Nem geometria E daí veio gente Ai Como assim gramática Não sei o que Geometria Gente Não é nenhuma das duas É uma matéria da minha escola Eu acho que só tem na minha escola Não sei se tem nas outras escolas E é uma É matemática Só que tem duas matemáticas Matemáticas A matemática normal E o que eles botaram O nome grama Só pra confundir a gente Que É uma matemática Que a gente já aprendeu Em outros anos É só pra recapitular E a gente não esquece É tipo uma revisão É revisão de matemática Não tem prova Agora eu vou A gente escreveu Eu pedi pra minha mãe Escrever pra mim Porque Primeira matemática Deixa eu Vai ser nessa primeira página aqui E deixa eu preparar o do grama Já Bom A gente vai tentar agora A gente tem isso aqui Espero que eu não passe a bobagem Então eu vou aqui Eu nunca usei isso do caderno Mas A gente achou muito bonitinho Mas esse caderno é muito bonitinho Então A gente trocou até Porque o post-it Porque eu tava usando Ele era de plástico Então esse é o caderno de matemática Porque o grama também é matemática E o de produção de texto A minha mãe já aproveitou E já colou pra mim Pra não ter erro Os adesivos desse caderno são meio bonitinhos Eu e minha mãe gostaram bastante E agora eu vou explicar O fichário pra vocês É meio Desse outro bloco Também tem adesivos Então a gente já escreveu A minha mãe escreveu pra mim As matérias E os adesivos desse outro Pra não pegar daquilo Então Vou chamar minha mãe Pra vir aqui Me ajudar e colar pra mim Vem aqui, mãe Tá, a primeira é portuguesa A primeira é portuguesa Eu colo meio torto Não tô conseguindo fazer a pontinha Faz a pontinha aí Tá, vou colar esse E depois os outros você cola, tá? Não Sim Sim Eu não sei se todos os cadernos, gente, eu nunca tinha reparado, não sei se veio agora. Gente, ficou assim, ficou bem melhor do que estava antes, ó, deixa eu mostrar. Parece que está para dentro da folha, mas é porque as folhas estão na frente, ó. Português, Geografia, História e Ciências. E para quem pediu para ter dois blocos é porque, assim, isso é como se fosse um caderno de 96 folhas. Na verdade, a gente tem 80, mas tudo bem. Então, quando acaba, eu não gosto de caderno muito, daqueles grandões para todas as matérias, porque se acaba uma matéria, eu tenho que pegar mais um caderno e ficar com muito peso. Então, esses aqui, ó, é tipo 24 folhas para cada matéria, acho que é isso, ou 20, é 20 para cada matéria. E quando acaba é só pegar, e eu não preciso pegar outro fichário, nem nada do tipo, é só eu ir adicionando as coisas. Então, agora, está tudo pronto, a gente vai colocar na mochila as coisas. Minha mochila é aqui, para quem não viu no vídeo do material, se quiserem detalhes, eu explicando. Tem já a pasta com as divisórias que eu acabei não usando, porque eu optei por fazer o que eu fiz, mas eu vou deixar aqui dentro, para, caso eu queira usar, na pasta, porque a pasta vai ter que ficar na mochila de qualquer jeito. E não vai ser todo dia, que eu vou ter que levar esse caderno de produção, porque eu só tenho aula uma vez por semana. O de matemática, acho que todo dia eu vou ter que levar, porque eu tenho bastante matemática e grama. Então, vai ficar como se fosse assim, eu já botei nas costas, não fica muito pesado. A agenda eu não vou ter que modificar nada, ela já vem pronta. Mas deixa eu ver se com a agenda também vem... Não vem dividor de folha, porque não precisa, né? Daí eu coloco aqui, esse estojo. Os estojos eu vou deixar aqui também, eu ia deixar aqui, mas não deu certo. Então eu vou colocar os estojos aqui, fechar a mochila. A única coisa que fica faltando é a apostila, né? É, minhas apostilas... Minhas apostilas... Tem duas, na verdade. Uma e a de produção de texto, que tá faltando. Então vai ficar um pouquinho mais pesado do que tá, mas não tá muito. Outro tem o post-it que eu comprei, esse aqui eu nem cheguei a usar. Tem também aquele que eu tinha usado, que não deu muito certo. Ele tá sujo, gente. É só o primeiro, tá? Porque ele pegou com os meus lápis, mas ó, os de baixo. Tem o meu transferidor. E esses outros dois post-its que eu vou usar na apostilena, essas coisas assim. Isso fica aqui na frente, porque eu não uso tanto. Que eu vou guardar lá no... Na minha estante, pra fazer o problema das coisas. Minha vestimenta tá pronta, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo, porque a gente tá chegando a 100 mil inscritos. Me empresta não. Deixa eu pegar meu celular. Vou ver exatamente quantos inscritos estamos. Acho que 94 mil. E a gente tá chegando a 100 mil. Eu quero me ticar assim, eu tô muito ansiosa. E se esse vídeo bater... O outro vídeo bateu 6 mil likes. Então, se esse vídeo bater 5 mil likes, eu gravo o meu primeiro dia de aula. Tipo, eu acordando, me arrumando, que nem eu fiz ano passado. Só que ano passado não ficou muito completo. Esse ano eu mostro mais coisas. Então, cheguei a 5 mil likes que eu faço esse vídeo, tá bom? Estamos com 94 mil 735 inscritos. E é isso. Clique muito em gostei, né? Pra bater a meta do outro vídeo. E também porque quando você clica em gostei, o YouTube sabe que você gosta desse tipo de vídeo, dos meus vídeos e continua te enviando. Também ativa as notificações pra ter certeza que eles vão te enviar. E me seguem em todas as redes sociais. É tudo uma lua última no Instagram, Musical, Fanpage. Acho que é só essas minhas redes sociais, mas vocês estão vendo. É isso. Um beijão e tchau! Tchau!